Toda a pureza e a beleza de uma flor Toda a certeza Do verdadeiro amor Encontrei em você Todas as cores de um porto só E nos seus olhos meu farol Por que estamos tão distantes? Não sei por que você não está aqui Se a saudade só nos causa tanta dor Talvez toda a pureza Daquela flor que um dia eu te dei Hoje não tenha mais valor Mas tenho certeza Que a gente ainda pode ser feliz Estar contigo é o que eu sempre quis Pois eu encontro em você Toda a beleza vinda de uma flor E vivo um verdadeiro amor Música Por que estamos tão distantes? Não sei por que você não está aqui Se a saudade só nos causa tanta dor Talvez toda a pureza Daquela flor que um dia eu te dei Hoje não tenha mais valor Hoje não tenha mais valor Mas tenho certeza Que a gente ainda pode ser feliz Estar contigo é o que eu sempre quis Pois eu encontro em você Pois eu encontro em você Toda a beleza vinda de uma flor E vivo um verdadeiro amor 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 Mas tenho certeza Toda a beleza Que a gente ainda pode ser feliz Que a gente ainda pode ser feliz Estar contigo é o que eu sempre quis Pois eu encontro em você Toda a beleza vinda de uma flor E vivo um verdadeiro amor Toda a beleza vinda de uma flor Toda a beleza vinda de uma flor Toda a certeza do verdadeiro amor Encontrei em você Todas as cores de um pôr do sol E nos seus olhos meu farol Toda a beleza vinda de uma flor 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 Toda a beleza vinda de uma flor